E depois que a Mias deu a ordem para que eles fizessem a bala, é interessante que se você viu o costume judaico, nenhum sacerdote fazia buraco ao redor do altar. Eu entendo que Deus tem que quebrar uns protocolos, porque foram algumas constituídas, até se eu sei que vai ter esse gênero, mas o meu jeito é assim, tem que ser desse gênero. Altar tem que ter profundidade com Deus, para Deus se manifestar o altar tem que ter profundidade. Meu Deus! E por que que foram os quatro lados? Os quatro lados são os quatro dos evangelhos, você quer ser usado? Entenda o propósito, dá na palavra, dá na palavra, dá na palavra! A maior coisa do altar tem que ter profundidade! Aleluia! É a primeira vez que você vai abrir, lugar nenhum! Nem um sacerdote fazia o que Elias mandou fazer. Elias vai quebrar uma horta e sacerdotal, e Deus aprova ele! Meu Deus! Meu Deus! O que eu tenho? Olação! Olação! Eu gostei, Céu, quando você falou que Deus antes der. Vai a verdade, é o que eu disse comigo, pastor, velho. Porque tem lugar aí que Deus quer que a gente tenha protocolo, aquele meu jeito! Aquele desse que vai bater palma! Aquele boa na glória! Aquele não pode deazer, não pode desmairar! Aquele bando de terra, não pode deazer, não pode deazer, não pode deazer, não pode deazer! É do jeito dele, é do jeito! Porque olha que manda na igreja, é o Espírito Santo! Quem vai falar aqui e Deus? Ai, 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 ai Ficou raio, meu irmão É badão Tudo o meu problema, pregadão Quanto que você compra pra cima, irmão, que gira Porque o dia que eu dar pressa Eu já me desviei Eu não sou a conta fora que você compra Eu não sou a fanta que você mora Eu sou o meu balão Eu sou o profeta Eu sou a fanta, eu sou a fanta